Olha aqui, uma terceira lei maravilhosa, lei do trabalho, olha aí que interessante. Aqui eu pego, vou puxar a orelha de vocês, olha só, isso acontece muito até dentro do coaching. Lei do trabalho, em todo trabalho eu aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Ou seja, desejar ou até mesmo planejar não é o mesmo que pôr em prática, entendeu? E isso não acontece de nada, nada vai adiantar. Você precisa confiar em quem? Em si mesmo. O que eu estou falando aqui para você? Qual é a lei do trabalho? Você veio, entrou no mundo, adquiriu conhecimento de reconquista, finança, seja lá o que for que você venha buscar, você adquiriu conhecimento, só que na hora de você dar o passo, você aprendeu a fazer o planejamento e na hora você pula fora. Você fala assim, cara, eu não sei se é o momento certo. Quando é o momento certo? Agora? É já? Não é depois? Depois não pode. Qual a garantia? Eu faço uma pergunta a vocês. Qual a garantia de que qualquer um de vocês aqui vai estar vivo daqui a dois, três minutos? Hã? O que vocês têm daqui a uma hora, amanhã? Por que deixar para amanhã o que tu podes fazer hoje? Então, de que vale você aprender sobre reconquista? Eu vejo a galera aqui, pá, reconquista. Pô, da hora de action de bola. A gente tem uma cada sessões aqui maravilhosas. O cara sai pilhado. Daqui a pouco ele vai falar com a ex e ele não consegue. Por quê? Porque na hora de pôr em prática, ele não sabe pôr em prática. Ele não sabe botar para funcionar. Ele é um excelente estrategista no papel. Mas na prática, ele deixa o quê? A emoção tomar conta. Olha aí. Vocês entenderam a diferença disso tudo? O que acontece? Aonde eu quero chegar? Inteligência emocional. Desenvolvimento pessoal. Na sequência, inteligência emocional. Saber se comportar vale tanto quanto a sabedoria que você está adquirindo, mano. Isso te torna um monstro. Você não pode permitir. Anota isso aí que eu vou te falar. Anota aí o que eu vou falar agora. Não permita que alguém tire você da sua frequência. Não permita que alguém, por mais que te ofenda, tire você da sua frequência. Não permita. Por quê? Porque ele torna o seu mestre. Você não é escravo de ninguém. Não permita isso. Você tem que entender que dependente do que for, da ofensa que for... Claro, eu sempre digo o seguinte. A cara de idiota é pauso próprio. Não vai pensando que somos, né? Fala, meu guerreiro. Rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar o Facebook sobre Reconquista. E depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve. É gratuito. Vai lá. Vai te ajudar muito no projeto Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. A gente fala, por favor, somos os lords, muito educados. Mas não levanta a mão, não. Porque se levantar vai ter um negócio estrala. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Não precisa brigar. Evite brigas. Evite conflitos. Mas saiba se defender. Isso é muito importante. Saber se defender, sim. O que não tem nada a ver quanto a ir para cima, ficar discutindo, brigando e por aí vai. Batendo no peito. Fala, mano, eu vou atropelar esse famoso rebote. Mas para quê? Para que atropelou o rebote, velho? Muitas vezes o rebote nem sabe que você existe. Já está. Você sabe quantos eu pego aqui que às vezes o rebote nem está ligado, cara. E isso vem muito da índole e do momento que ela está entregando. Porque, pensa, ela ficou 20 anos com o cara. De repente, ela acha alguém, deixa o cara, encontra outra pessoa. Ela segue com esse rebote. Do nada. Ela, enfim. Aí, meu marido já me separei há muito tempo, muitos anos. Tanto faz. Vale voltar para uma mulher dessa? Na minha opinião, não. Por quê? Porque ela está fugindo. E está fugindo, contando uma história que não é confiável. Na minha opinião, não. Mas se você vive uma história parecida e fala, Jack, eu acredito que ainda vale? Pô, tranquilo. Bora. Vou te ajudar na tua reconquista. Então, precisa entender qual é o melhor momento, sim. Porque, assim, o trabalho precisa ser posto em prática, guerreiros. Não há como você ter sucesso na reconquista, na vida, nos negócios, nos seus relacionamentos pessoais, se você não botar em prática condutas de inteligência emocional, mano. Saber se comportar. Então, você tem o conhecimento para entregar a sua conduta de persuasão. Ao mesmo tempo, você também tem o conhecimento para se manter no foco. Isso é muito importante. Isso aqui faz com que você mude a sua história. Então, quando vocês passam, quando os projetos, né? Eu chamo, algumas conquistas assim, são realmente verdadeiros projetos, né? De reconstrução do homem de valor. Então, e aí tem um rebote. Bom, cara, primeiro ponto, primeira dica específica, só fazendo uma aspas aqui específica. Olha só. O rebote, ele é totalmente contrário a você. Então, seja lá quem você for, pode ter certeza que o cara é diferente de você. Totalmente. Você é rico, ele tem menos poder aquisitivo. Você é magro, o cara é gordo. Entendeu? Você é baixo, o cara é mais alto. Acontece. Ou vice-versa. Mas por quê? Porque ela quer sair, ela quer fazer diferente. Ela acredita que sendo, fazendo diferente, com um perfil diferente, com um pensamento diferente, as coisas serão diferentes. E aí eu trago vocês pra pensar. Psicanálise é isso. Tá pensando que você vai fazer coach, só vai ficar ouvindo? Eu faço você pensar. Tem um guerreiro meu aqui que sabe. O que que acontece? Porra. Por quê? Qual o motivo? Qual o gatilho? É aí que a gente começa a entender qual foi o gatilho. Será que você era um cara que abusava emocionalmente dela? Tem muito disso. É que eu jamais, eu sempre tratei bem, sempre deixei tudo em paz, nunca faltou nada pra ela. Não, ela tem carro do ano, casa, apartamento, bolsas. E aí, tá, 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 tá. Show de bola. Beleza. E tratava ela como? Né? Comprava um buquê de flores? Saia pra jantar com ela exclusivamente? Levava ela pro motel? Né? Tava umas coisas diferentes, assim? Eu gostaria de estender esse tipo de conversa, mas isso vai rolar dentro do Clube do Jack. Porque tem coisas que eu quero falar, que a língua coça, vocês estão ligados. Né? Mas eu não posso falar, porque eu preciso respeitar todas as regras que o YouTube nos coloca aqui. Sem problema algum, eu respeito, eu tô de boa. Mas no Clube do Jack, guerreiro, você se prepara, porque lá eu vou soltar o verbo, mano. Lá eu vou ser o irmão mais velho de vocês, falando pra vocês o que precisa ser feito. O parceiro. O cara fala assim, velho, o caminho é esse, ó. Pô, a parada é essa. Entendeu? Já viu vela? Pega a vela. Faz umas brincadeiras interessantes, sabe assim? Isso aí é empolgação. Beleza. Fiquei com medo de cair no computador. Meu Deus do céu, depois que eu vi, deixa quieto. Vamos dar sequência aí. E aí 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 E aí